E aí minha gente, sejam todos bem-vindos, hoje eu vou te ensinar a como recuperar conversas apagadas do Instagram pra você que deletou aquela conversa com seu amigo, com a sua amiga e faz tempo aí que você tá querendo recuperar meu amigo, minha amiga, já deixa o gostei nesse vídeo, se inscreva no canal porque eu vou te mostrar o passo a passo completo de como você vai fazer pra resgatar as conversas excluídas no Instagram Então galera, você vai abrir o seu aplicativo do Instagram, é importante você desbloquear as pessoas pra você então conseguir recuperar as conversas, então vai lá na sua lista de bloqueados e desbloqueia as pessoas, beleza? Depois, quando você entrar no Instagram, aqui no seu perfil, você vai clicar nesses três pontinhos aqui em cima e em seguida em sua atividade, clicando aqui pessoal, você vai procurar a opção de baixar suas informações você vai rolar para baixo e praticamente ela fica na última opção de baixar suas informações clica nela, aí você vai informar um e-mail que você tem acesso pode ser o seu e-mail secundário aí que você usa ou então até o seu principal aí você vai clicar em solicitar download, clica aqui em solicitar download agora você vai inserir a sua senha do Instagram já coloquei a senha do Instagram, vou clicar lá em cima em avançar olha pessoal, cliquei em avançar, senha está errada, vou digitar novamente digitei novamente, vou clicar em avançar, olha pronto, download solicitado e pessoal, aqui está avisando que começamos a criar um arquivo com as coisas que você compartilhou no Instagram e enviaremos um link para o e-mail que você informou pode levar até 14 dias para coletarmos e enviarmos esses dados não leva muito tempo para o e-mail chegar então galera, quando o e-mail chegar, é só você abrir ele e você vai ver todas as conversas que você apagou no Instagram então pessoal, esse foi o vídeo, eu espero ter te ajudado deixe aqui o seu comentário, deixe também o gostei qualquer dúvida, comenta que eu vou estar tirando e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo